Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o OPA, o aplicativo de pagamentos. É uma nova conta digital de pagamentos, agora pelo aplicativo do celular, pelo Android ou iOS, você pode solicitar também o cartão pelo aplicativo OPA e ter um cartão Visa Black pré-pago na modalidade de crédito através da sua conta digital OPA. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Facebook, nosso Instagram também. Ajude-nos a compartilhar esse vídeo e também não deixe de clicar no sininho. Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão todos os vídeos do nosso canal. Tá certo? Vamos lá então falar do aplicativo OPA, que é uma nova conta de pagamentos digitais com cartão de crédito pré-pago. Vocês estão vendo que pede a senha. Estou digitando a senha. Vai abrir essa página principal. Parabéns pelo documento que foi aprovado. A sua assinatura do plano do cartão OPA Light está cancelada. Porque eu fiz somente para mostrar para vocês como que opera o OPA. Vocês clicando aí em cima, do ladinho, embaixo da foto, está lá mostrando duas pessoinhas aí que é sem transferência. Depois mostra um globinho que é todo o pessoal que está na sua rede. E depois embaixo do lado, aí do lado mostra o cartão OPA para você jogar a imagem em cima do cartão para ativar o cartão. Bancária Santander da OPA. E depois você envia o comprovante que você fez. A transferência tem que ser nominal a você. Tem que ser da sua própria conta corrente para a conta corrente do Santander OPA. Aí é assim que faz a transferência bancária. Aí caso você tenha uma outra conta em banco, também você digita aí. Adicionar dinheiro. Você escolhe o valor que você quer depositar em dinheiro. Vai gerar o boleto. Está certo? Ele atualiza. Ele vai gerar o boleto. Você vai, pronto, clicar no código de base, gerar o boleto e pagar esse boleto aí. Está certo? Cartão de crédito. Você pode depositar também com o cartão de crédito. É descontado 4,99% do valor da recarga que você vai fazendo no cartão na conta OPA. Então se você for por R$1.000, vai ser descontado 4,99% dos R$1.000. Está certo? Cobrar. Você pode cobrar com o valor, com o QR Code. Então você pode aproximar esse QR Code de uma outra pessoa que está devendo para vocês para receber. Você pode cobrar por boleto também. Digite os dados da pessoa e confirme. Está ok? Você pode pagar com o OPA através do QR Code. E pode, você pode pagar com o OPA através do QR Code. E você ganha R$1,00 acumulativo com outras promoções. É R$1,00 e é acumulativo. Está certo? Se eu quiser alterar o plano, eu clico aqui. Então tem o plano zero por mês. Eu não pago nada. Tem o plano Lite que é R$3,99 e esse que eu falei para vocês. O plano Plus. A mensalidade do cartão está inclusa. Faça um saque no aplicativo. Pague até 5 contas via boleto sem taxa. E a cada R$50,00 você acumula R$1,00 na promoção. Você acumula R$1,00 aí no seu aplicativo. R$6,99 por mês. O cartão OPA Premium. A vantagem dele também sem cobrar anuidade do cartão. Faça até 2 saques no aplicativo. Até 15 contas boleto sem taxa. A cada R$30,00 também se acumula R$1,00 na promoção. Tá bom? R$9,99 por mês no plano OPA. Meus limites. Porque por hoje está no nível avançado 4. Emissão máximo de 50 boletos por mês. Valor máximo para emissão de boletos R$3,000 por mês. Adicionar crédito por cartão de crédito R$1,000 por mês. Recarga de celular R$2,00 por mês. E no próximo nível seria 100 boletos R$4,000 por mês. Então vocês viram aí eu manuseando o aplicativo do OPA. Ele é um cartão de crédito pré-pago internacional. Você pode fazer saque nos caixas 24 horas. Através do cartão Visa. O cartão ele vem com chip. Igual eu estou mostrando aqui na tela do vídeo. Vocês não podem esquecer que ele é um cartão de crédito na função pré-pago. Quando for usar ele na função crédito. Mas pré-pago internacional. Você pode assinar com o cartão OPA algumas empresas online. Como o Netflix. O Sport Life. A Apple Music. A Apple Music. E outras empresas que aceitam o cartão pré-pago. Crédito como forma de pagamento. Então essas aí que eu falei. Já aceitam segundo a OPA. Está no site deles aí anunciando. Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Gente, a conta OPA. Tem essas taxas que vocês viram aí. Que é a mensalidade dos planos. Você pode ter o de graça. Que não paga nada. Pelo plano. Se você usar você paga avulso. Se não, você não paga nada. R$ 3,99 no primeiro plano. R$ 6,99. E R$ 9,99. Os planos da mensalidade da conta OPA. A empresa é sediada em Curitiba. No Paraná. Ok? Os dados da empresa estão no nosso link aqui embaixo do vídeo. Do site. www.opapagamentos.com.br Vou deixar o link embaixo do vídeo também referente a essa empresa aí. Tá certo? Abraços hoje vai para o Richard Paiva, do Rio de Janeiro. Richard, um grande abraço. André de Campinas, um grande abraço, meu amigo. Cristiane, o Marco, do Rio de Janeiro. A Laís e o André de Porto Alegre. Um grande abraço para todos vocês. O Arthur também de Porto Alegre. Um grande abraço, Arthur. E para todos vocês do canal. Estão ligadinhos em nosso canal Cartões de Crédito Altair. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!